Fala pessoal, muito boa tarde, hoje começando o último last call da semana, sexta-feira dia 11 de janeiro e temos aí o nosso querido Ibov, não renovou máxima histórica, foi quase lá, quase, a gente ainda segue na máxima de ontem, deixa eu atualizar aqui, a gente segue com a máxima histórica em 93.987 pontos, os centavos ali não vale, então a máxima segue aí dentro do 93.987, não bateu 94 por muito pouco, mas aí fica já no quase, hoje não renovou máximas, nem que hoje a gente vê qual foi a máxima de hoje, é 93.960, ficou muito pouco, por muito pouco, mas também já dá para considerar como testado, mas não renovado, então a gente teve aí teste do topo histórico, novo candle de indefinição e possível correção na segunda-feira, pode ser que a gente tenha um recuo até o de 92.700, o volume um pouquinho fraco, mas ainda melhora isso aí até o final do dia, é um cenário positivo, porém desacelerando. Fala Sidney, boa tarde. Notícia boa sobre Embraer? Ué, já teve notícia aí, o Bolsonaro falou que não é contra a fusão, o papel explodiu aí de manhã na abertura, na abertura não, acho que foi de manhã ainda, mas fora da abertura, mas já estava corrigindo, né, eu não sei, eu não vi a tarde como é que estava Embraer. Semig CCR, beleza, fala Bruno, tudo bem? Boa tarde. Espera aí, só um segundo, olha aí. Vamos lá, fala Renato, fala Emetro, tudo bem? Vale se cai mais? Não sei, a gente tem que dar uma olhada. Vale está muito esquisito, né, está difícil de acreditar nas análises de Vale, mas de cabeça não lembro, tem que ver. Renato Cielo, vamos ver, vamos ver, Cielo deu um susto aí agora, né, vamos ver se é só um susto ou se a Zé dá mais. Então, já comentei aqui, Boa Vida, deixa eu só para não perder a mão. Ah, o Sidney aí, o Emetro trazendo notícia aí, sindicato boicotando a fusão, o sindicato não devem estar à força não, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que o sindicato poderia fazer ali de greve, não sei se ele está com a parte necessária do acordo. O grande problema é realmente, assim, ali falando não pelo papel, mas não pela empresa, é realmente os caras levarem os engenheiros, deixarem aqui nada, né, levar toda a inteligência do negócio e não deixar nada aqui. Mas, enfim, isso aí faz parte, né, vamos lá. O dólar, o dólar vai marcando o segundo dia de alta, praticamente estável, com isso vai desacelerando a tendência de baixa, ainda não saiu do canal de baixa, mas parece que vai trabalhar bastante nessa região entre o 3759 e o 3766. Então, aqui é o cenário de alta no dólar, mas levando a uma congestão. E o Dow Jones hoje vai dando uma corrigida, vai ficando bem de lado, está parecendo aí um pouco o que andou aí do IBOB de hoje, o volume, porém, bem pior, ou seja, o índice americano vai dando uma lateralizada. E ele está sem tendência definida, né, então isso aí piora, não piora, mas reforça a situação de indefinição dos norte-americanos. Embraer, então vamos começar agora a atender os pedidos. Embraer, como eu falei, né, abriu com um gapasso de alta, chegou até progredir um pouco até a região dos 23, e recuou forte buscando o suporte dos 22,01. Não chegou a fechar o gap e repicou. A princípio, tem duas horas ainda pro pregão fechar. Fechando acima dos 22, ele continua, ele, apesar da recuada feia, ele ainda mantém um rompimento válido, saindo da zona de congestão. É um sinal de compra, até, mas com essa volatilidade toda, você vai te obrigar a botar um stop lá embaixo. E você vai ficar sujeito a voltar pra essa zona de congestão. Então, dá pra operar? Dá. Mas é uma brincadeira pra quem gosta de volatilidade, pra quem não, enfim, quem não tem problema de papel V aqui embaixo antes de voltar. Eu, particularmente, não entraria hoje. Mas, se hoje voltar acima dos 22, até vale uma tentativa aí, um trade curto. Day trade não vai dar tempo, provavelmente. Mas, olhando aqui no intraday, a gente teve, como eu falei, a gente abriu forte, depois recuou aqui ao longo da manhã, e a tarde estabilizou e tá tentando virar. Voltando acima dos 22, dá pra comprar. Não seria um day trade, mas pra liquidar na segunda-feira, quando viesse aqui na região dos 22,50, ou com sorte nos 22,75. A princípio, acima de 22, o papel ajuda a ficar em alta. Se, por algum caso, fechar abaixo dos 22, aí a probabilidade de voltar pra essa zona de congestão é maior. Aí, realmente, não vale a pena antecipar. Melhor ficar de fora. Semig. Semig tá se arrastando, né, nessa semana. Só porque eu botei na carteira semanal, tava crente que ia sair alguma noite. Quer dizer, até saiu, né. Fala, Marisa, tudo bem? O Zema aí falando sobre privatizar e tal, e o papel não andou, né. Ou seja, parece que já estava precificado. Eu tava contando que isso já não tivesse totalmente precificado, tava esperando aquela euforia da galera que espera notícia, e me dei mal. Eu botei aqui, pegando aqui a questão do repique, né, do back, aliás. O papel até repicou depois de testar aqui a média de 21 e o canal de alta. Porém, se você continua sem pressão, vai deixando vários esquemas de definição, volume fraco. Vale a pena manter. Dá pra entrar até dar. Mas o papel tá com uma cara que vai dar mais uma lateralizadinha. Mas ele tá no devagar e sempre, né. Quem pegou aqui, vamos supor, publicar aquele nesse rompimento, tá. De meados de outubro. Quem pegou esse rompimento aqui, hoje tá fazendo 28%. Nada mal pra quatro meses de trade, né. Então, assim, é questão de ter paciência. Acredito, não vejo ainda sinais de queda no papel. Então, acho que vale a pena manter. Acho que vale a pena conseguir comprar. Eitaúsa, Banrisul e Marisa. Beleza, Marisa. Um momento. CCR, Ambev. Fala, Marcele. Hoje as meninas em peso aí, hein. Gol, Embraer, Elétic. Eu acabei... Ah, show de bola. Marcele, eu acabei de falar de Embraer. Foi o primeiro papel, na verdade, depois do Ibov, do Dow Jones, foi o primeiro que eu falei. Então, ou você volta aí coisa de dois, três minutos, ou então espera que eu repito mais pra frente. Mas aí eu tenho que dar uma limpada aqui na... Na lista, aqui na playlist. Marisa, se tiver paciência, vale. Tá? Tá no relatório. O relatório, na verdade, é um pouquinho mais embaixo, né. Tava pegando esse martelinho aqui, né. Mas vale. Vale sim. Agora, é pra ter paciência, como eu falei. Foram 30% em... Três meses e meio, quatro meses. Tá? Então, é isso aí. Se tiver paciência, dá pra entrar. CCR. CCR hoje parece que vai romper, mas... Tem duas horas de pregão pela frente. E o papel já sacaneou a gente várias vezes antes. Aqui ele foi e voltou. Aqui foi e voltou. Aqui foi e voltou. Agora tá indo. Espero que continue acima disso. O volume não tá tão bom quanto ontem e antes de ontem. Então, deixa com o pé atrás também. Ainda é um bom volume. Dá pra entrar agora? Dá. Quem entrou aqui... Obviamente, não vale piramidar. Mas pra quem não entrou, vale. Vale a tentativa. A gente já tem pivô de alta formado. A gente já tem, ou seja... Pelo menos o início da tendência de alta formado. É pra ver se ele vai ter força pra continuar e buscar a região dos 15. Tá? Então, acho que vale a pena manter. E vale a pena entrar. Só não é pra enfiar o pé na jaca. Ambev e depois Ciel. Cielo até eu tô curioso pra ver como é que tá. Foi um trecho que eu falei pra todo mundo aqui. Então... Quem me perguntava... E aí a bolsa, Cielo? Mas não tá esticada, não. Entra aí que vai dar alegria. Espero que a pessoa não venha me bater depois. Espero que todo mundo venha me pagar um almoço, pagar um sorvete. Ambev. Ambev ontem finalmente rompeu os 12,72. Eu tava penando com essa resistência há alguns meses, né? Desde novembro, né? Tinha testado aqui, 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 aqui. Depois aqui ficou mais um tempão pra romper. Rompeu ontem. Hoje testou os 17 e 16. Manteve aqui o pivô de alta. E hoje tá com excelente volume. Porém, o candle de indefinição pode atrapalhar. Por quê? Se eu tenho muito volume e o papel não só do lugar, ou seja, teve muita gente trocando, muita gente trocando de posição. Ou seja, muita gente vendendo, muita gente comprando. Sempre é. Ou seja, pra cada comprador tem que ter um vendedor. Ou seja, muita gente, em definição, com um volume muito forte, tende a lateralizar. Normalmente, pra mim, o sinal de lateralização é um volume fraco. Mas quando eu tenho um volume absurdo, que nem o de hoje, e o papel não se mexe, não foi pra lugar nenhum, só me mostra que, ao mesmo tempo que tinha muita gente doida pra botar o lucro no bolso, ou se livrar de um prejuízo, tem um monte de gente achando que ela vai explodir. E se ela não saiu do lugar, essa quantidade foi exatamente a mesma. De papéis, não de pessoas, né? Porque às vezes pode ter um fundo gigantesco de um lado e um monte de sartinha do outro. Então você tem um grande número de negócios, mas menos do que se tivesse um monte de agentes de cada lado. Um monte de gente vendendo e um monte de gente comprando. Mas enfim, a gente não tem como saber isso. Até tem, mas eu não me preocupo tanto com isso. Enfim, resumindo a ópera aqui. Chega de devagação. O rompimento é válido. A tendência de alta está no momento inicial. Tem tudo pra confirmar. O que me assusta um pouco é o volume alto e o papel não andar. Se ele fechar acima do 17,16, já me anima. Por quê? Confirma um segundo o rompimento e é um sinal de alta. Se fechar, vamos supor que o mercado fechasse agora. Eu não ia estar triste, mas também não estou feliz. Porque a chance disso é que corrigir um pullback no 16,72 normal, ok, vale compra. Agora, se perdeu o 16,59, aí a Zeda volta pra essa congestão. E aí, é o que eu falei lá pro capivara no fora. Eu desisto desse papel. Beleza, Marcele. Valeu. Reais, reais, reais. O volume nesse exato momento, 985 milhões, 725 mil. E, enfim, não dá pra acompanhar, tá mudando muito rápido. Contra uma média de 90 pregões de 320 milhões, 900 mil reais. Tá? Fala, Leandro, tudo bem? Vuca, abraço. Beleza. Bom, o Renato pediu Cielo e eu estou curioso pra ver Cielo agora à tarde. Só vi de manhã, praticamente. Viu no iniciozinho da tarde. É. No início da tarde ela tava repicando, ela tava mais interessante. Agora ela não está interessante, definitivamente. Enfim, o papel vinha daquela congestão, rompeu. Ontem fez um belíssimo rompimento com pivô de alta, excelente volume. Hoje chegou a atriscar aqui o 1142, porém vai recuando. É. Se fechasse agora, seria sim uma estrela cadente. Não é de livro, mas seria sim uma estrela cadente, favorecendo mais correção. Podendo voltar, eventualmente, no 1044. Ou pior ainda, na região dos 963. Pra manter a alta, ele até pode vir abaixo de 1044, mas não pode vir abaixo de 10. Se vier abaixo de 10, aí desfaz a tendência de alta. O que eu vi era falar é o fechamento, tá? Se fechar, abaixo de 10. Só vira sombra assim, pra mim não impacta. Pra quem tá olhando o HB o dia inteiro, o cara fica suando frio. Mas, pra mim, só o teste não conta, tá? Assim que nem é isso aqui. Eu não conto isso aqui como rompimento, tá? Enfim. A tendência ainda é de alta, porém vai deixando um candle de correção. Se segunda-feira fechar abaixo dos 10,58, favorece mais quedas, tá? Porque aí vai confirmar essa estrela cadente meio mal feita. Agora, tem duas horas de pregão, pode acontecer muita coisa. No intra, é, no intra não tá bonito também não. No 60, a gente vê aqui nitidamente a alta. E vê a correção, foi bem no final da manhã. É meio dia já, né? Tentou repicar, mas não avançou. Por enquanto, vai se segurando pela região dos 10,60. Mas, a gente pode ainda observar aqui o canal de alta no diário aqui. Mas, realmente, parece que o papel vai dar uma lateralizada. Vamos ver. Pode ser que segunda-feira melhore, mas, confesso que... Essa formação aí, se fechasse agora, ia ser um balde de água fria. Tá? Mas, eu já vi martelo não ser confirmado, assim como já vi. Estrela cadente não ser confirmada e subir. Mas, aí, já tá virando uma encoragem mental minha. Por quê? Como eu tava muito acreditando no trade, eu acabo querendo minimizar os efeitos negativos, os sinais negativos. Mas, o principal aqui, pra mim, é essa conjuntura de candle de baixa com volume forte. Então, atenção. Quem tá dentro, eu sugiro fortemente encurtar o stop pra, no mínimo, 10. Um stop mais curto, um 10,44, é válido pra manter uma posição lucrativa. E evitar o prejuízo. Mas, tá sujeito a violinar do papel. Pode vir aqui, perto dos 10 e voltar. Salvo engano, o papel bateu no primeiro álbum. Então, à noite, eu já vou... Eu não consegui parar pra ver o relatório hoje. Mas, na noite, eu vou encurtar bastante o stop da operação. Eu só... Vai depender do fechamento, claro. Se fechar num candle muito baixista, que nem de hoje, talvez eu trago o stop aqui. Ou pro 10,59 ou pro 10,44, 10,40. Se fechar num candle mais bonito, um 2G, ou até mesmo ligeiramente positivo, eu vou continuar subindo o stop, mas talvez suba menos. Ou suba aqui no 10,24, enfim, alguma coisa assim. O IFR já virou pra baixo? Vamos ver. Ah, sim. Aqui no curtinho, ele imbicou. Mas, se você olhar aqui, ele ainda tá positivo, tá? Mas, é. O problema, realmente, ele deu sinal de venda aqui no IFR. Por quê? Ele não tem linha de 70 desenhada. Porque eu... Eu não entendo até hoje por que o Profit não bota só de linha desenhada. Mas, tudo bem. Então, assim, ele, a partir do momento que cortou pra baixo, é sinal de venda. Então, isso aqui, realmente, o IFR não tá legal, não. Mas, dizer, eu, particularmente, não gosto de conta percentual, tá? Tem uma vantagem a conta... Aliás, desculpa, deixa eu refazer, deixa eu explicar melhor. Eu não gosto de um percentual fixo. Mas, se você tá observando a volatilidade do papel e coloca um percentual que caiba, que respeite a volatilidade do papel, aí beleza. Eu, normalmente, eu, quando eu operava, eu fazia uma combinação entre os dois. Eu olhava um stop gráfico e tentava enquadrar ele dentro da volatilidade. Usa no percentual menor, tá? Hoje, eu, praticamente, só olho por gráfico, tá? Geralmente, eu pego a mínima anterior. Às vezes, quando tá um pouco mais longo, eu vejo que o trade tem um potencial muito bom. Às vezes, eu pego pelo fechamento. Ou até por um valor intermediário. Mas, a minha regra geral é a mínima anterior. Mínima, assim, é fundo anterior, né? Não é mínima do que ano anterior. É o fundo anterior. Resumindo, alerta ligado em Cielo. Trade continua ativo. Mas, segunda-feira, pode azedar, caso feche assim. Vamos ver se não vem uma virada de final do dia aí. Vale, 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 vale seu comportamento, seu andar de bêbado. Bom, como eu falei, vale, ela pegou tendência ano passado muito bem. 2017, então, foi fenomenal. Ela pegou umas tendências muito claras. Ela respeitava bem as figuras. Porém, de dezembro pra cá, o papel tem ficado muito esquisito. Olha o tamanho desses candles e a falta de tendência. Tá? Então, ou seja, uma combinação muito ruim. Sem volatilidade... Com muita volatilidade e sem tendência. É, Marisa, então você deve estar usando o stop muito curto. Tenta fazer um combinado, um bem bolado entre o... Você trava... É meio que o que eu faço hoje, para o relatório. Eu olho praticamente só o gráfico. Mas, se o stop dá mais de 5%, eu não faço operação. Entendeu? É uma boa combinação entre percentual e gráfico. O ruim é... Eu estou usando percentual fixo, que eu particularmente não gosto. Mas, que é uma... Infelizmente, uma demanda dos clientes. Eu também não tenho como só me impor. Eu vou afastar muita gente, que eu poderia estar ajudando de outra forma. Então, de novo, acho que vale fazer um mix aí. Ou usar outros atributos para garantir volatilidade. Tipo, ATR. É... Aquele médio... Ou SAR parabólico. Que dá uma boa... Ou a própria banda de Bollinger. Que eles dão boas medidas de volatilidade. Voltando para Vale. Vale recentemente diminuiu a volatilidade. Mas, não é a realidade de novembro e dezembro. Demorou para romper esses 52,40. Porém, depois que rompeu, não andou praticamente. Tirando quarta-feira, que deu realmente um salto bacana. Ontem já deu um susto. Parecia que ia voltar para a zona de congestão. E hoje, mal e mal, rompeu a máxima. Está querendo, de novo, testar os 52,40. O volume muito fraco indica a possível formação de congestão. Provavelmente, a gente vai ficar aqui brincando entre os 52,40 e os 53 e 75. Talvez 54. Ou, eventual, o belisco nos 54. Então, Vale. Eu já tenho falado para ficar fora das opções de Vale e de Petra. Porque elas estão muito lateralizadas. Vale até deu um caldo bom no início do mês. Mas, cara, a que custo, né? O emocional vai para o buraco. Depois de passar por umas duas últimas semanas. Então, a princípio, Vale deve manter essa congestão. E pode buscar na segunda-feira. Ou até hoje, ainda dá tempo. Mas acredito que não venha hoje. Mas na segunda-feira pode vir buscar os 52,40. É... Vamos lá. Então, Vale já foi. Embraer é let. Embraer, a Marcela já viu. Ah, não. Estou devendo aqui da Marisa Itaúsa, Banrisul e Marisa. Vamos lá. Itaúsa era uma das minhas queridinhas da semana. Também está me desapontando. Então, assim, a princípio também é uma correção normal, tá? O Ibov andou pouco, mas os papéis estão corrigindo bem. O fato é que Itaúsa vai fazendo um pullback na região dos 12,83. É... Está voltando para essa zona de congestão. Mas ainda mantém o viés positivo. Ainda mantém uma sinalização positiva. Vai desfazendo a figura de bandeira. Vou até tirar essa projeção aqui. Porque com essa recuada a bandeira já era. Um pullback sim, dois, já para a bandeira não funciona. Para rompimento ainda é ok, tá? E vamos ver. Pode ser que na segunda-feira venha testar os 12,60 antes de repicar e voltar a subir. Então, a princípio, nada para fazer. Dá para manter. Caso no final do dia volte acima dos 12,83, aí vale a entrada. É arriscada. Por quê? Porque esse que andou o baixista de hoje está confirmando o doji lápide de ontem. Então, isso pode levar a mais um dia de ocorrência, pelo menos, buscando a região dos 12,60. Banrisul. Banrisul. O papel vai patinando, né? Ontem já deu uma rateada. Foi lá testar os 23,52 e recuou. Deixando o Kenodinho em definição. Hoje, mesma coisa. Foi lá nos 23,50. Recuou. Deixando aí um... Deixando aí um Kenodinho em definição. Peraí, pessoal. Só um segundo. Ontem já acabou quatro da manhã. Vamos lá, pessoal. Voltando aí. Banrisul. A gente tem aí mais um Kenodinho em definição. Mantém ainda o canal de alta. Volume fraco. A possibilidade de armar uma congestão de topo é grande. Então, é só a gente ter atenção. O rompimento do 23,52 vale entrada. Vale manter. Só não vejo muita vantagem de entrar agora. Não teria pressa para vender. O papel não está sinalizando recuo. Eu deixaria um stop programado aqui na região dos 23... Curtinho, curtinho. 22,70. Mas aí sujeita a violinada. O stop mais natural, por assim dizer. Região dos 21,75, que é o fundo anterior. Mas como o papel está pouco volátil. Nem precisaria deixar um stop tão longo. Pode deixar um pouco mais curto. Pode deixar nesse fechamento aqui do 22,71. Foi um bom ponto. Eu tive um monte de abertura, fechamento aqui. Então, ele tende a respeitar também. Lembrando que suporte e existência são regiões e não preços. Uma linha de preço. Fala Rubens, Pedro, Gustavo. Boa tarde. Isso aí, Renato. O mercado deu uma esticada aí nesse início de ano. Aquela euforia de janeiro. Então, a gente pode ter sim uma correção normal. Só estava de fone aqui porque o nível de ruído deu uma aumentada. Então, eu estava preocupado se ia estar vazando muito no microfone ou não. Agora está mais normal. Dá para a gente seguir. Bom, Rubens pedindo Ideias Net. Pedro pedindo Petrobras. Gustavo pedindo Burger King. Forrest Taurus. A3 e A4 ou só A4? Estácio. Vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Barrissul já foi. Marisa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto